Música Eu conto dias, conto as horas pra sofrer Eu não consigo te esquecer Cada dia no céu me pertenço Eu sei Eu sei Eu sei Eu não vou saber Eu não vou saber Eu não consigo te esquecer 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 Meu coração já não importa o que passou das mãos Também não tentei, não tentei, você estava tão bonito Nem mais parecia que nada aconteceu De quem está feliz, de quem está de bem na vida Mas a boa coisa não me convenceu E ainda vai te contar que não está bem aí pra mim Mas você não me engana se você ainda está bem E diz que eu quero fazer assim Você pode ter tempo pra pensar Numa eternidade pra se arrepender Dá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura, não me engana Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Mas não te despedomina este amor Tô fazendo falta Tô fazendo falta Estou fazendo falta E a gente pede pra você A nossa estoura A chuva faz E a gente aposta O que eu diria? Previsa de uma fluera Iria que ser de San Antonio É uma Agência da Vargas Eu não me engano 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 É a minha vida É a minha vida É a minha vida É a minha vida